Olá, tudo bem? Eu gostaria de incentivar você a ser uma pessoa de alta performance. Eu quero falar a respeito de autoconhecimento e alta performance. E o que me motiva a fazer esse vídeo é uma mensagem que eu recebi da minha irmã, anteontem. Entre outras coisas, ela falou que não era uma pessoa de alta performance, porque este não era o foco dela. Porque a missão de vida dela era uma obra espiritual. Ela quer ganhar vidas, evangelizar. E ela falou que esse trabalho não requer que ela seja uma pessoa de alta performance. E, na verdade, é o contrário. E eu quero convidar você a ser uma mãe de alta performance, a ser uma esposa de alta performance, a ser uma mulher, enfim. Enfim não, uma mulher de alta performance. No caso de ser uma pessoa da obra espiritual, voltada para a obra espiritual, pessoas que tenham essa vocação, que tenham esse desejo no coração, é experimentar uma vida que vence. Não é exatamente atingir uma medida extraordinária de espiritualidade. Apesar de estar ciente das suas fraquezas, você não desistir, você não desistir de viver a vida em abundância que é prometida para os que creem em Cristo. Então, essa vida requer esforço. E mesmo para experimentar o sobrenatural, você precisa se empenhar. No mínimo, você precisa reconhecer as limitações, neste passo, nessa intenção, dar espaço para que o sobrenatural se manifeste na sua vida e através da sua vida. Isso requer esforço. Então, alta performance é você não se contentar em viver uma vida medíocre. Porque você sabe que você pode ser mais feliz no relacionamento. Você sabe que você pode aumentar os seus níveis de saúde. Você sabe que você pode melhorar a sua comunicação nos seus relacionamentos. Você sabe que experimentando essas potencialidades suas, você vai se sentir mais pleno, mais satisfeito, mais realizado nas várias dimensões que compõem a sua natureza. Não só a dimensão espiritual, mas a dimensão mental, a dimensão física, a dimensão social, de emoções. É importante perceber que nós precisamos vencer os desafios e vencer a nós mesmos diariamente. É como se alimentar. Você, o que você come hoje, vai te alimentar até um determinado momento. Você vai precisar se alimentar amanhã. E a sabedoria está em tornar esse ritual o mais agradável e honesto possível. No caso de ser fiel, no caso dela, que é uma ação espiritual, é ser fiel à fé dela. E essa fé sempre é posta à prova. Então, para vencer, que significa você se alegrar, é preciso ser também um crente de alta performance. E eu gostaria de convidar você a deixar o seu comentário, compartilhar conosco o que você pensa a respeito disso, O que é, para você, alta performance? E por que você acha ou não acha que deve ser uma pessoa de alta performance? Alta performance não quer dizer que você viva no seu estresse. Por quê? Quando você aprende as dimensões da vida em alta performance, você pode ter uma vida com muito mais abundância. Eu quero agradecer a sua audiência. Muito obrigada. Saudações. Os.